Gente, e essa catleia chinesi bronze, as pétalas e sépalas delas tem um tom de bronze mesmo, esse labelo rosa, um pink, 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 rosa choque, antigo rosa choque, né? É maravilhoso, a flor é aparentemente grande, né? Razoavelmente grande, mas em contrapartida o vegetal dela também é grande, né? Ela tem uma particularidade que eu acho que é dela mesmo, ela é uma planta que tem uma facilidade muito grande de ter fungos, né? Canela seca. Então toda vez que você puder, você tira essas palhas aqui, olha, não deixa não, porque uma, porque atrapalha você visualizar a coloração do broto, né? Do vegetal. A palha tá aqui, aí você não consegue ver se tá amarelando, se tá murchando, se tá enegrecido, então atrapalha. E outra aqui também, isso aqui é esconderijo e colônia de férias, né? De coxonilha. As coxonilhas você bate, bate, bate em ceticida e você não consegue acabar, por quê? Porque ainda existem coxonilhas escondidas e isso aqui serve como um escudo pras coxonilhas. Então sempre que você tiver um tempinho, ai, mas eu tenho dois minutinhos. Então você vem aqui e tira essa palhinha, porque também facilita de você visualizar a tonalidade, a coloração do bulbo. Se tá amarelando, se não tá. Essa planta, ela é grande, né? Então a flor também. A flor não é tão grande, mas é linda. Ela é grande, mas não é grande, entendeu? É grande, mas é pequena. É igual, mas é diferente. Ela tem um cheiro muito gostoso. Muito, 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 muito gostoso. E eu tô aqui fazendo o vídeo, eu vou falar pra vocês que eu tô aqui fazendo o vídeo. E ela tá cheirando maravilhosamente, gostosamente no meu nariz. O substrato dela também é um mix, né? Casca de macadâmia, carvão e pinos. Evite de deixar a sua planta afundada, no caso aqui ela não tá. Não afunda a sua planta no substrato, porque à medida que os novos brotos vão crescendo, se ele tiver afundado no substrato, ele vai acabar apodrecendo. E aí você não vai ter bulbo novo, né? E consequentemente novas florações, tá? Então aqui tá a chinês e bronze. Eu, no momento do vídeo, eu não consegui achar qual é o cruzamento dessa planta. Se eu achar, eu vou deixar na descrição depois. E se você souber, você me conta que... Gente, saiu um mini sol aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar a tonalidade dela pra vocês no sol. Olha que coisa mais linda essa coloração no sol. Mas o sol também já tá indo. Ele não tá muito de bons amor hoje, entendeu? Porque tá chovendo aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tenho uma dessa. Mas como eu disse, eu acho que elas gostam muito de canela seca, essa planta. Aí deu canela seca, eu tô tentando salvar. Mas como é uma planta que eu gosto muito e quem me acompanha sabe que quando eu gosto de uma planta, eu sempre adquiro mais de uma. Então, quando é possível, né, gente? Lógico. Quando tá dentro do meu orçamento. Porque tem isso aí também, né? Então, eu comprei outra. Porque eu acho ela muito, 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 muito linda. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? E não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Queria mostrar pra vocês a beleza dela. Que ela é muito linda mesmo. Queria também compartilhar o perfume com vocês. Mas isso, infelizmente, eu vou ficar devendo. Então, tá aí essa moça linda e maravilhosa, chinesi bronze.